Nas últimas gerações, nós passamos por eventos históricos na nossa compreensão sobre a saúde humana e também foram feitas descobertas incríveis sobre o que nos deixa doentes. E com o passar do tempo, cada vez mais pessoas se mudavam para as cidades, deixando para trás o antigo estilo de vida rural. E com isso, as pessoas começaram a se tornar mais educadas, mais bem informadas e mais sofisticadas. Porém, nós também nos tornamos cada vez mais impressionáveis e enganáveis por informações que não foram totalmente decifradas e comprovadas. Talvez você não se lembre da época, por exemplo, que os médicos nos aconselhavam a fumar cigarros. Porém, esse tipo de ignorância do campo da nutrição aconteceu em uma escala muito maior e está de pé até hoje. Em 1900, um homem urbano típico consumia cerca de 2.900 calorias por dia e 40% dessas calorias eram de gorduras, gorduras saturadas e insaturadas, divididas em partes iguais. Era uma dieta repleta de manteiga, ovos, carne, grãos, vegetais e frutas da estação. Poucas pessoas sofriam de sobrepeso ou obesidade e as causas de morte mais comuns eram pneumonia, tuberculose, diarreia e enterite.